Ora, olha o nick do cara, belezura, Maestro Fide. Hum, forgado você, hein? Olha que cadeia de peões maluca, né? C5, o que que ele vai fazer? Cara, o cara é totalmente... Que loucura é essa, mano? Ele tá perdido depois esse. Que bonita essa posição, hein? Que posição é essa, maluco do céu? O que que é isso, mano? Pera aí. Não sei se ele tá perdido ou não. Artifico minha avaliação. Ele é forte, mas tá pra cair. E isso pra F3. E isso pra F3. Tinha cavalo C5, né? Cavalo C5 talvez era mais forte. Tinha cavalo C5. 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 Tô pior? Pouco tal. Talvez, né? Não, eu tô pior não. Pessimista da minha parte, pensar que eu tô pior. F6, cavalo E5. Tem que contar por que eu joguei 2, C8? Ah, porque eu pensei em dominar o cavalo. É que às vezes eu penso uma coisa e depois mudo de ideia. Cavalo E5 é chato aqui, opa. Opa, olha o duplo. Eu sei que tá vigiado, mas... Uma hora, uma hora cai. Ah. Levar esse rei pra cá. Tinha B6 já, né? Era duplo, torre C3, cavalo toma, torre C8. Vou jogar esse aqui só pra dominar as coisas. Check. Ah, não é check não? Que isso, velho? Que loucura foi essa? Alguém me avisa que isso não é check? Meu Deus, tô louco. Que isso, mano? Eu tô fazendo umas coisas que nem eu acredito. Concentra, molhas! Concentra, molhas! Meu Deus! Juro que eu pensei que era check ali. Que coisa absurda. Completamente absurdo isso. Como assim, velho? Essa capivara que não sai de mim... Essa capivara que não sai de mim... Vai jogar esse aqui pra ter os temas de duplo. Eu conheço. E aí, cavalo D5. Ah, o cara jogou esse. Meu Deus do céu. Que brisa! Aquilo que eu fiz. Ganhei o pior? A torre não tem casa? Meu Deus. Eu falei check. E eu ainda falei, né? Isso que é o pior. É bom que fica registrado, né? Não basta ser capivara. Todo mundo tem que saber que você é capivara. Esse que é o detalhe. Não basta. Não basta ser capivara. Você tem que deixar isso muito claro pra todo mundo. Ei, cruzeiro! Brincadeira, Arnaldo César Coelho. Cavalinho tá preso aí do cidadão. Olha a torre. Olha aí. Opa! Dá-me. Totalmente ganha agora. Sossega. Pode abandonar, vai. Isso! Pro bem do nosso esporte. Parabéns! Isso aí. Esse aí merece até um... Um cafezinho aí colombiano. Molina, teu biorritmo está péssimo até o dia 27. O que é isso? Traduz, hein? Biorritmo? Traduz isso aí que eu não entendi nada. Aone de Silva. Biorritmo? O que é isso? O que é isso aí? Ah, eu quero ver uma coisa ali. O Nick lá daquele cara, se o cara ainda tá... Eu dito que... Cadê? Cadê esse cara aqui? O que seria biorritmo? Biorritmo? Ciclos físicos, emocionais e intelectuais. Traduz. Continua traduzindo que eu ainda não entendi. Ó, o cara voltou. É, mas... Isso não desfaz que ele é um cheater, né? Ele é um ex-cheater. Ele deve ter sido perdona. Bela camisa, primo. Tá bonita. Parabéns. Ô, Priscila, você já ouviu falar em biorritmo? Não, é dança não. Não sei. Tá com cara de ser astrologia. Faça ideia. É. Sei lá. Faça ideia do que é, então. Só vou se focar aí. Tá. O que é biorritmo? Meu biorritmo está... Falar que meu biorritmo está, como que é? É... Alterado até dia 27, alguma coisa assim. Faça ideia. Me parece uma daquelas pseudociências, hein? Me parece. Terra é plana também? Não entendi nada, não. Nunca ouvi falar nisso aí. Sei lá, né? Um monte de coisa que a gente não sabe. O bilionário deve ter comprado o chess.com? Não. O chess.com, até onde eu sei, é multibilhões que o cara teria que dispôr. Belezai. Beleza. Depois vocês colocam aí no Google o valor de mercado aí, da empresa chess.com. Tem um site aí que consegue medir isso aí. Deixa eu jogar no Google aí. Market Value. Of chess.com. Matheus Viana viu que a terra não é plana, é oca. Parabéns. Isso aí. O pessoal está muito bem informado aqui. Então todos de parabéns. Bem. O que eu tenho que rogar aqui? Eu acho que é D5, né? O quê? Ah, os outros dois indianos também foram banidos? Meu Deus. Que evento, hein? Deixa o link. Ah, não é possível. Mas foram banidos e depois desbanidos, eu acho. Não foi, não? Depois vou averiguar isso aí. Se alguém puder fazer um favor incrível, incomensurável, de colocar o nick desses indivíduos, Por exemplo, lá no grupo do Telegram dos inscritos, eu agradeço. Vai gastar dois segundos e meio. Se alguém puder colocar. Vai gastar, agradeço assim, imensamente, incomensuravelmente. É, o importante é ter na testa a palavra cheater. Tipo isso, o talent. Tinha que ser igual o... Sabe aquele filme Bastardos Inglórios? Que o Brad Pitt e a equipe dele tatuavam, marcavam na testa os caras lá, os nazistas? O que vocês acham daquela atitude? O que você acha, Primo? Essa Priscila nunca está prestando atenção em nada. É difícil essa Priscila? Priscila do céu, você tem que prestar atenção na parada. Ok. Agora, now I can do this. Ah, você tem o screenshot das contas banidas? Posta lá no grupo, velho. Posta lá, please. Super agradeço no grupo do Telegram dos inscritos lá. Se alguém posta lá. É pra isso que o grupo existe. O grupo existe só pra isso. Treta. Se puder colocar lá. Explica aí o que é Bioritmo, eu não faço ideia o que é isso aí. Ai, 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 ai. Qual que é a gracinha que esse cara está querendo com o Bispo H6? Jogada vazia? Bem, Pião isolado. Par de Bispo. Ataque. Peças bem colocadas. Caindo o Pião de A7, que agora que eu me dei conta. Tá querendo o truque, né? É isso que esses caras querem, né? Se eu tomar aqui, o que ele vai fazer de milagre? Vamos descobrir. Não tenho ideia. É, mesmo que ele tenha sido desbanido, ele continua sendo um cheater no nosso coração, né? Jogar esse. D4. Putz, por que eu não joguei Bispo B6? Pelo amor de Deus, molhas. Pelo amor de Deus, molhas. Molhas, molhas, molhas. Ai, molha. Oh, lasqueira. Só tá perdido, né? Fora isso, tá tranquilo o final, né? Tirando o fato que ele tá perdido, o final tá bom, né? Pra ele, né? Torre E3, torre D4. Deita, Índia do Rei. Deita, Índia do Rei. Não, e os caras estão que jogam essa variante aí do Bispo G4, que é um lixo. Índia do Rei já não é grandes coisas. Os caras ainda jogam Bispo G4. Aí não dá. Aí não dá. Pelo amor de Deus. Não, esse lance aqui é muito ruim, né? Tá bom. É, aqui tem que jogar essas coisas assim, né? E ser doutrinado de maneira clássica, né? É... 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 ...